Meu primeiro banho com a prótese Eu posso aplicar shampoo normal, ó Esfregar Esfregar o meu cabelo As laterais Agora eu vou tirar a espuma, ó Ó Ela não sai Viram? Agora você pode passar um condicionador Espalhar ele sobre a sua prótese Depois secar com cuidado Se você tomar esses cuidados Você vai lavar normalmente a sua prótese Entenda uma coisa Na hora de secar, não precisa fazer força com a toalha Se você der umas apertadinhas É o suficiente Ou melhor, bata um secadorzinho Desembaraçando com cuidado Prontinho Então vai ser mais importante Você vai me sentir um menino Você vai ser mais gostoso